Por que você deve começar antes de estar pronto? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e seja bem-vindo a mais um Café com Maurício. E cara, se você acabou de observar, essa é a nossa vinheta. Eu tô muito feliz de poder compartilhar esse momento onde essa vinheta de fato surgiu. E quero agradecer Sérgio Paiva e Saulo Schaeffer por fazerem junto comigo essa vinheta incrível que eu não conseguiria ter feito sozinho. E ela tem tudo a ver com começar antes de estar pronto, tá? Por quê? Cara, quando eu pensei nesse quadro, eu pensei o seguinte. Nossa, eu quero ter uma vinheta bonitona, assim, com uns B-Rolls meio malucos, fazendo um café. Eu acho que ia ter tudo a ver com esse universo aqui. E as maritacas estão passando ali do lado, mas tá tudo bem. E eu falei, pô, ia ser muito legal, né, cara? Fazer esse ambiente aí, né, de um café, pras pessoas pegarem e falarem, pô, vou preparar meu café também pra assistir o Café com Maurício. Só que, cara, é muito difícil fazer um tipo de vídeo desse sozinho, principalmente se você for o personagem e o videomaker. E eu não conseguiria fazer sozinho, portanto, eu não tive condições de fazer antes, né? Eu precisava da ajuda dos dois pra gente fazer isso acontecer. E ela tá pronta. E agora, sim, vai ser a vinheta oficial do Café com Maurício. Na verdade, uma versão um pouquinho menor dela, que você vai ver agora. E o tema desse vídeo veio exatamente de um comentário do Watson Filho, que já me acompanha faz um tempo e agora está aqui também me acompanhando no Café com Maurício. E ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, cara, o Maurício foi, ele tinha uma ideia na cabeça, foi lá e fez. Sem ter vinheta, sem saber exatamente se ia conseguir, mas foi e executou. E eu sou esse tipo de cara, que não deixa esses pequenos empecilhos me travarem e me impedirem de chegar onde eu quero. Quando eu começo um projeto, eu simplesmente vou e começo. Porque tem muita gente que peca por achar que tem que estar totalmente e absolutamente pronto pra dar o próximo passo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou a pessoa que normalmente tem uma ideia e fala assim, será que eu consigo? Sabe, eu fico curioso. Será que eu consigo executar? E antes que eu fique medindo, ou calculando, ou tentando fazer um super planejamento, eu vou e testo. E eu faço acontecer. E quando eu comecei o projeto Café com Maurício, eu fiquei um pouco de medo e receio, porque eu já fiz muitos vídeos por semana e eu sei o tanto de trabalho que dá. E eu falei, cara, de qualquer maneira eu quero que isso aconteça. Eu não sei se eu consigo, né? Naquela época eu estava pensando, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar fazer. E por isso eu coloquei essa meta de 50 vídeos pra começar, porque também já é uma meta atingível, alcançável. E eu fui e fiz. E comecei. Estamos aqui começando a segunda semana do Café com Maurício. E agora sim com a vinheta. E eu não tinha vinheta, mas eu deixei marcada nos vídeos passados lá, aqui vai ter uma vinheta. Porque eu queria me lembrar que eu precisava fazer essa vinheta. Que eu poderia simplesmente falar, ah, não precisa de vinheta não, vídeo curto, não precisa de vinheta, eu só corto e vai. Só que não. Era uma coisa que eu queria que fizesse parte desse projeto, mas ela não me travou pra dar o próximo passo. Tá? Então eu tô usando aqui o meu próprio exemplo com esse projeto pra que você pense também nos seus projetos. Se você hoje tá buscando trabalhar com vídeo, cara, você nunca vai se sentir completamente pronto, sempre tem alguma coisa pra aprender. Então não sofre muito com isso e vai, realiza, faz acontecer. Se você quer criar conteúdo pras suas redes, Instagram, YouTube, minha maior dica pra você é comece. Sem pensar muito no dia seguinte, né? Ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Faça o próximo. É um dia de cada vez, sacou? Mostra uma foto hoje, um texto amanhã, faz um vídeo amanhã. E segue. Porque aos poucos, o próprio caminho vai te ensinando sobre o processo. Você vai vendo como vai ficando mais fácil de fazer. As pessoas vão interagindo. É isso, cara. Só presta atenção, cara. Eu acho que rola um inception aqui nesse vídeo. Esse vídeo, ele foi motivado pelo fato de eu não ter feito a vinheta inicialmente. E já num comentário do vídeo anterior, o Adson ter falado, ó, pô, que massa, achei massa que você mesmo sem vinheta foi lá e fez e botou em execução. Então, é isso que é começar e não estar pronto. É isso que é dar esse passo e esse voto de confiança em você mesmo, que você consegue atingir o que você quer. E aos poucos, entenda. Se você persiste, você melhora. Se você tem hoje um plano, uma ideia, um, sei lá, um cheiro de uma motivação que você queira pra dar o próximo passo, o meu conselho, mais do que uma dica hoje no Café com o Maurício é dê o próximo passo. E se você der esse próximo passo, me avisa. Comenta aqui também nos comentários pra eu saber, ó, eu vou colocar esse projeto aqui. Porque também tem isso. Um compromisso público, assim como eu fiz, ó, eu vou fazer 50 vídeos, 5 vezes por semana aqui no Café com o Maurício. Um compromisso como esse, ele é super forte e ele faz com que as pessoas também esperem algo de você e assim faz com que você se mova e continue firme. Por isso, sigo por aqui. E claro, se você chegou até aqui e por algum motivo não está inscrito nesse canal, por favor, agora é o momento de você clicar nesse botão vermelho aí e já marcar o sininho pra você saber que toda manhã, 7 horas da manhã, eu estou por aqui com um vídeo novo de segunda a sexta. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. E aí E aí Falsinha de Vário, acho que é comum, se não pegar para onde é curioso, sabe? Um, tipo... A gente vai ter um certo tipo de tensão. E aí Mas